Fala garota, tudo tranquilo com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e hoje trazendo para vocês mais uma informação, uma informação muito boa sobre o Apex Legends Mobile. Se você está interessado em jogar, se você está querendo saber informações, fique até o final do vídeo que eu vou falar tudo o que eu sei sobre o Apex Legends Mobile. Antes de tudo eu quero pedir para você me seguir lá na Twitch, a gente está fazendo live todas as noites, inclusive estamos dando prêmios para quem assiste as minhas lives. Somente você assistindo você consegue ganhar prêmios e também está rolando um sorteio do passe de batalha do Rogue Company, então se você curte o Rogue Company e está abrindo esse vídeo aqui, vai lá no Twitch e me segue e também já entra no sorteio que vai ser bacana demais ter você participando. eu quero vocês aí comemorando, pois está ganhando o passe de batalha, está jogando sem pagar nada, tá? Então vai lá e me segue. Agora vamos passar a informação sobre o Apex Legends. Lembrando que eu trouxe já informações sobre esse game aqui no canal, tá? Faz um tempinho atrás, eu trouxe junto com a informação sobre o Spellbreak para o Xbox, né? Então eu trago várias informações aqui no canal. Se você gosta desse estilo de conteúdo, me segue aí no YouTube, se inscreve e também favorita para não perder as próximas informações que eu vou estar trazendo sobre o mundo dos games aqui para vocês, tá? Então galera, vamos à informação que é o que interessa nesse vídeo. Meus queridos, a beta do Apex Legends está liberada, meu garotinho. Pois é, vocês podem já estar jogando, podem estar experimentando. Lembrando que essa beta começou ontem à noite, na parte da madrugada. Já tinha uma galera fazendo contagem regressiva, os BRs aí, investindo pesado no conteúdo do game. Eu estou achando isso bacana demais. Vale muito a pena, você que é um novo YouTuber e quer começar com um game no seu canal, esse game vale muito a pena para você começar porque vai ter muita gente pesquisando sobre o Apex Legends, tá? Então eu aconselho demais. Lembrando que essa beta saiu somente para Filipinas e Índia, se não me engano. São essas duas localidades. Mas se você não é dessas localidades, você mesmo assim consegue jogar, tá? Inclusive, eu vou estar fazendo o teste no meu celular. Se funcionar direitinho, não tiver nenhum problema, eu vou trazer um vídeo de como você instalar o Apex aqui no canal. Então não deixa ele favoritar aí para você ver se está funcionando ou não. Lembrando que o Apex, ele vai ser lançado gratuitamente, tá? Tem muita gente aí com o pé atrás porque o jogo é da EA. E quando vier para celular pode ser que venha muito caro, as skins e os itens personalizáveis do jogo, tá? Mas pode ficar tranquilo, cara. Que o que eles não fizeram no jogo principal, eles não vão fazer no jogo mobile. Provavelmente eles podem até fazer muita coisa melhor do que eles fizeram no jogo principal, tá? Porque o jogo principal já está lançado. Um jogo à parte, né? O mobile provavelmente ele nem vai ter crossplay com os caras dos consoles ou PCs. Vocês sabem que os caras dos consoles não tem crossplay com os caras do PC, né? Só se você convidar alguém que joga no PC que aí você joga com outros caras de PC. Mas o console não consegue jogar com outros PCs. Só console contra console. Então vai ser provavelmente a mesma coisa no celular. Eu não sei se eles vão fazer essa mesma liberação para a galera que joga no celular jogar com os caras dos consoles, tá? Pode ser que eles façam sim mais na frente. Mas eu acho que de início eles não vão fazer essa atualização agora, tá? Então, garotinho, incrementando a informação para vocês. Vamos falar um pouco sobre o game. Vocês estão vendo a gameplay aí do jogo que está rolando aí no fundo. Essa gameplay aí foi iterada nesse link que está aí na descrição, tá? Eu deixei o link aí para vocês. Também vou deixar nos comentários aí. Primeiro comentário fixado, eu vou deixar os links de tudo que a gente está tratando aqui nesse vídeo, tá? Vocês veem aí que o gráfico do game não está 100%, tá? Não está aquele gráfico perfeito. Mas eu creio que esse gráfico foi alterado justamente para que muita gente pudesse jogar, né? Eu acho que celulares medianos estão conseguindo rodar esse game. Eu já vi algumas pessoas com celulares medianos rodando o game. E provavelmente eu vou conseguir rodar no meu celular também, que não é um celular gamer. Mas a gente consegue rodar alguns joguinhos, como o Genshin Impact, o LOL. Então provavelmente o Apex a gente também vai conseguir rodar. Então vocês veem que o gráfico não está 100% igual ao do console. Mas está um gráfico bem aceitável, não está feio. Está um negócio bacana, dá para jogar tranquilo, dá para ver tranquilamente os players. E bom, falando sobre a movimentação, os botões na tela, eu achei que ficou bem bacana. Eu estava em dúvida como que eles iam trazer as habilidades e como a tirar. Se a tela ia ficar muito cheia no celular, se ia atrapalhar muito. Mas realmente os caras fizeram um trabalho bem bacana. E eu gostei bastante do layout do Apex Mobile. E eu acho que ficou bem distribuída as habilidades e onde você atira, onde você corre. A movimentação também ficou muito boa. Os botões são bem simples, botões para celular mesmo, para você utilizar e jogar no celular. Então facilitou demais para a gente estar jogando o game no celular. Eu já quero testar também e trago a minha opinião, uma review aqui do game. De início, a nossa primeira impressão sobre o game. Mas pelo que eu estou vendo aqui, ele está bem tranquilo para jogar, não está muito difícil. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui, e muito importante sobre o game, é que ele dá a opção da gente jogar em terceira pessoa. Tem uma gameplay que eu vi, que o cara altera de primeira para terceira pessoa. Eu não sei se passa nessa gameplay que eu estou mostrando, mas acho que provavelmente eu vou colocar. Vai ser muito bacana, porque às vezes você quer ver a skin do personagem, quer ver como o seu personagem está ficando. E fazendo dessa forma, você consegue ver com terceira pessoa e primeira pessoa. Quando vai atirar, você troca para a primeira pessoa. E quando quer ver a skin, quer ver o seu personagem, quer ver a movimentação, você troca para a terceira pessoa. Isso é bem bacana e eu gostei bastante deles terem colocado e implementado esse modo. Isso vem de um modo que eles fizeram aí nos consoles. Teve um modo por tempo limitado, em que a gente jogava com os personagens em terceira pessoa. Então, vendo para o celular agora, a gente está vendo aí que realmente pode ter sido um teste que eles fizeram nos consoles para ver se estava funcionando para trazer para o celular. Lá, não sei. Talvez, ou talvez também esse modo volte aí para o Apex principal, né? E galera, a pergunta aqui não fica calada. Todo mundo deve estar entrando nesse vídeo aqui para saber se dá para jogar hoje no celular. Sim, galera, dá para jogar hoje no celular. Agora, o método que a gente deve utilizar para jogar esse jogo no celular é um método aí um pouco suspeito. E eu ainda vou fazer o teste no meu celular para ver se funciona, não dá nenhum problema, tá? Mas eu não vou estar mostrando aqui agora esse método porque eu não sei se vai funcionar, tá? Mas eu vou deixar um link para vocês. Todo mundo está usando esse mesmo método para estar baixando o game, estar utilizando o seu celular, tá? Então, provavelmente, vai funcionar sem nenhum problema para você. Todo mundo que está fazendo live no Twitch, no YouTube também, estão falando que o método é seguro, não tem nenhum problema. Eu vou estar testando porque eu sou curioso, tá? Se der merda, deu merda. Mas eu acho que não vai dar não porque tem muita gente testando, né? Se não estivesse funcionando, acho que já teriam falado que não é aconselhável a fazer. Então, eu aconselho que você faça, mas eu não vou estar mostrando ainda, tá? Vou deixar o link para você fazer esse método aqui também, no primeiro link na descrição, tá? Eu peço a você que dê uma olhada nesse vídeo, que acompanhe o cara e explica bem direitinho. Vou deixar aí o link do vídeo do canal dele explicando bem direitinho como que está funcionando para você jogar o Apex Legends. Então, galera, essas são as informações que eu queria trazer para vocês sobre o gaming. Realmente, estou um pouco hypado, mano. Não estou 100% porque eu não sei se roda no meu celular, né? Se rodar, aí o hype vai ser 100%. Mas, mesmo assim, estou muito feliz pelo Apex estar saindo para os celulares. E eu aconselho que você faça o teste porque você pode curtir bastante. E tem muita coisa boa aí vindo também para o Apex, né? Já tem algumas mudanças chegando. E eu creio que essas mudanças também vêm para o celular, por exemplo, o modo Arena, né? Vai ser igual o Rogue Company jogar ali o Apex. Vai, vai ser parecido com isso, provavelmente. Então, eu aconselho a vocês que dêem uma chance aí para o game, tá? Galera, eu vou deixando vocês com o resto dessa gameplay. Eu peço a você que não é inscrito que se inscreva e também ative o sininho para não perder as próximas informações que eu vou trazer sobre o game. Inclusive, quais os celulares que vão rodar o game daqui para frente, tá? Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Tamo junto. Abração. E eu fui, meus queridos, é nóis. Fui. E eu fui, meus queridos, 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 eu fui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto